Olá, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, uma alegria estarmos juntos mais uma vez, iniciando o nosso programa Testemunho de Fé. Aqui em Fala o Padre Paulo Ricardo e, mais uma vez, quero convidar você, nesse encontro semanal, refletir a respeito da Palavra de Deus que a Igreja nos propõe a cada domingo. Nesse domingo estamos celebrando o quarto domingo da Páscoa e o quarto domingo da Páscoa é sempre o domingo do Bom Pastor, ou seja, é o Evangelho tirado de São João capítulo 10, cada ano um trecho diferente, que reflete a respeito de Jesus como Bom Pastor e, portanto, fala também dos bons pastores que devem ser os nossos bispos, os nossos padres, os nossos sacerdotes. Então, vamos refletir a respeito do Evangelho, que é São João capítulo 10, versículos de 11 a 18. Jesus já começou a falar do Bom Pastor logo no início do Evangelho, né? E agora ele então chega ao tema central. Ele diz, eu sou o Bom Pastor. Veja, o que quer dizer essa realidade de Bom Pastor? É evidente que a primeira coisa que a gente tem que entender é que Jesus está falando aqui uma comparação, né? Nem nós somos animais, ovelhas, e nem ele é pastor que cuida de animais num pasto. Ele está aqui usando uma parábola para tentar explicar alguma coisa. Então, essa realidade do pastor é uma comparação que está na Sagrada Escritura desde o Antigo Testamento. O profeta Ezequiel, né? E os profetas em geral também, o profeta Isaías, mas sobretudo Ezequiel fala dos pastores de Israel, ou seja, aquelas pessoas que Deus colocou à frente do povo, do seu povo, para cuidar do seu povo e que deveriam apacentar as ovelhas e terminam apacentando a si mesmos. Então, já no Antigo Testamento, isso era um tema, né? E essa é uma realidade que Jesus aqui está constatando. Jesus está constatando que Deus, lá no Antigo Testamento, dois mil anos antes de Cristo, ao escolher Abraão, Deus fez um povo. E escolheu esse povo para prepará-lo para que esse povo fosse verdadeiramente o povo do qual iria brotar a salvação, o seu Messias, Jesus. Então, era necessário que Deus preparasse o coração desse povo e para isso Deus enviou pastores. Deus deu a esse povo, Moisés, que foi pastor do povo, do povo. Arrancou o povo lá da escravidão, do faraó no Egito. Depois, Deus foi e deu reis a esse povo, Saúl, Davi, Salomão, etc. E depois, Deus enviou não somente estes reis, mas também sacerdotes, sacerdotes santos e bons, como foram também muitos dos profetas foram sacerdotes. E esses profetas que indicavam para o povo qual era o caminho que eles deveriam seguir. E assim foi que Deus fez no Antigo Testamento. Deus foi enviando pastores para que o seu povo fosse cuidado. Mas o que aconteceu? Esses pastores foram infiéis. De tal forma que Jesus olha agora para o restinho do povo, aquelas pessoas, as poucas pessoas santas que havia na sua época, e Jesus olha para eles e diz que são como ovelhas sem pastor. E o Evangelho nos fala, os Evangelhos sinóticos, sobretudo, nos falam da compaixão de Jesus. Ou seja, Jesus, com o seu coração humano, humano, né? Deus que se fez homem, Jesus se sente verdadeiramente comovido, Jesus se sente, assim, abalado interiormente por ver que o povo é como ovelha sem pastor. E o que é isso, ovelha sem pastor? Vamos entender claramente. Em primeiro lugar, nós, seres humanos, estamos vivendo constantemente uma batalha, um ataque, que a gente pode comparar aqui com o lobo, o lobo que vem para estraçalhar a ovelha. Nós somos pequenos animais indefesos, como uma ovelha, que precisam ser cuidados porque senão vem um animal bem mais, mais, digamos assim, cheio de habilidades do que nós, que é o lobo. O lobo tem garras, o lobo tem presas, tem dentes, o lobo tem toda uma artimanha, o lobo é sorrateiro, o lobo sabe atacar e pega as ovelhas facilmente. Pois bem, essa é a nossa situação. Nós, seres humanos, somos como pequenas ovelhas sendo atacadas pelo lobo. E quem é o lobo? Satanás. Satanás e os seus demônios. Então, nós estamos aí como pequenos animais indefesos. Jesus olha para nós, sendo atacados constantemente, nós que queremos amar a Deus, nós que queremos a salvação, que queremos ser felizes no céu, nós somos constantemente atacados, estraçalhados mesmo. Jesus olha para o povo concretamente. Isso não é uma teoria, gente. Isso aconteceu historicamente. Jesus olhou para o seu povo e teve compaixão porque eram como ovelhas sem pastor. E Jesus olha para nós hoje também. Isso é uma realidade também hoje. Jesus olha para nós e se compadece de nós porque vê que nós estamos sendo constantemente. Toda hora vem um lobo, abocanha uma ovelha e leva embora. E se fosse uma só, estava bom, né? O problema é que o rebanho vai sendo dizimado, literalmente, é uma chacina. Porque não há ninguém que venha pelas ovelhas indefesas. Jesus diz, eu sou o bom pastor. Eu sou o bom pastor quer dizer o seguinte. Ele vem para nos defender, para nos alimentar, para cuidar de nós, para pegar a ovelha ferida e enfaixar, para ir atrás da ovelha desgarrada e trazê-la de volta para o rebanho. Todas essas são comparações dos cuidados que Cristo tem por nós. E não é um cuidado teórico. Você pode pensar na sua vida concretamente. Se você, por exemplo, teve um período da sua vida em que você estava no pecado, longe de Deus, quem era você? Você era ovelha desgarrada. Estava longe do rebanho, indefesa, sozinha, sem pastor. E o lobo estraçalhando com você. O lobo levando você para o inferno, no pecado. Jesus veio. Veio para enfrentar o lobo. E ele veio para derrotar Satanás e os seus demônios, dando a sua vida. No Antigo Testamento, o modelo do bom pastor é o rei Davi. O rei Davi, digamos assim, ele, de alguma forma, foi uma profecia. Ele foi uma imagem do pastor que viria, que é Jesus. Quem era o rei Davi? A Sagrada Escritura descreve o rei Davi como sendo um menino pequeno, frágil. Não era um super-herói musculoso. Não. Era de aspecto, digamos assim, agradável. Era um menininho bonitinho, ruivo. Mas que era desprezado pelos guerreiros. Saúl olha para Davi e despreza ele. Os outros soldados começam a rir de Davi. E, no entanto, Davi, frágil, é a figura do Cristo. Ou seja, Deus que se faz pequenino. Que se faz humilde. E que vem, e vem para enfrentar o grande Golias. Vem para enfrentar Satanás e os seus demônios. E faz isso através da sua humildade e da sua confiança em Deus. É assim que Davi diz para Saúl, o rei soberbo. Olha, quando eu cuidava dos rebanhos do meu pai, eu enfrentei o leão. Sim, com o meu cajado, com as minhas pedras e a minha funda, eu enfrentei o leão. Veja, Davi é a figura do bom pastor que põe em risco a sua vida. Veja, qualquer um de nós, diante de um leão, que quer estraçalhar com o rebanho, o que é que nós faríamos? A gente ia sair correndo, é evidente. Vale mais uma vida humana, a minha vida de pastor, do que a vida miserável de uma ovelha que é um animal irracional, que não tem alma imortal. Ou seja, imagina se eu vou colocar em risco a minha vida, eu, pastor, que é preciosa aos olhos de Deus, para salvar uma ovelha que amanhã pode virar um churrasco tranquilamente. A gente está lá cuidando da ovelha, mas vai fazer churrasco com ela. Então, aqui, nessa imagem, a gente vê claramente, Deus com sua vida divina, Deus com a sua dignidade divina, Deus se fez pequenino, fez pequeno Davi e colocou a sua vida na cruz, para nos salvar, para nos libertar dos ataques do inimigo, dos ataques de Satanás. Então, meus queridos, Jesus é verdadeiramente o bom pastor, de uma bondade assim que a gente não pode poupar palavras. A gente poderia, precisaria nós termos língua de anjo para cantarmos os louvores desse pastor. Porque os anjos ficam admirados, os próprios anjos ficam boquiabertos, perplexos, de ver Deus infinito se fazer pequenino, para salvar esta criatura pecadora, desprezível e sem valor, que é o ser humano. E ao fazer isso, pelo sangue de Cristo derramado na cruz, nós adquirimos um grande valor. pastor, nós nos tornamos preciosos, porque nós custamos o sangue do próprio Deus, o sangue de Deus que nos resgatou, o sangue de Deus que veio nos salvar. Então, esse é o grande mistério do bom pastor. Essa é a realidade mais evidente que está por trás dessa comparação. E para ler o evangelho, ler esse evangelho, nesse domingo, a gente tem que ter esse grande contexto da história do bom pastor. Para que isso serve concretamente na nossa vida? Veja, em primeiríssimo lugar, para nós termos uma grande gratidão e saber que Ele cuida de nós. nós estamos sendo cuidados. Como eu disse, quando éramos ovelhas tresmalhadas, ovelhas perdidas, errantes, longe do rebanho, Ele foi nos buscar. Deus desceu do alto céu e veio me buscar. Gente, leia a sua história e erga a Deus um hino de ação de graças. Ele veio me buscar. Ele veio à minha procura. Quando eu não procurava a Deus, Deus me procurava. Não é fantástico isso? Não é admirável que Deus me procurava? Adão, onde estás? Adão, onde te escondeste? Atrás de que arbusto? Em que caminho de perdição, Adão? Fosse de perder? E Deus veio. Veio como amigo. Veio buscar. Quando ninguém se lembrava de mim, Ele se lembrou. Quando ninguém realmente me amava e se importava comigo, Ele se importou. Ele veio. Ele veio atrás da ovelha. Da ovelha perdida. E encontrou. Gente, o fato de nós termos fé, de nós estarmos buscando Deus, nós vamos ter a eternidade para cantar essa misericórdia. Mas nós precisamos começar agora. E Ele nos colocou nos ombros. Como ovelha querida. Como ovelhinha querida. Uma das coisas que mais a gente vê de comovedor no Antigo Testamento é essa coisa de que o pastor podia ter um relacionamento afetivo com a pequena ovelha. Quando o profeta Natan fala para o rei Davi, do homem cruel que matou a ovelha do vizinho, Ele diz assim que aquele pobre só tinha aquela ovelhinha e ele dormia com ela. Havia um relacionamento não somente de ovelha que está lá no curral, havia um relacionamento de animal de estimação. Havia um relacionamento afetivo. Então, essa realidade de que Deus no Seu coração de infinita ternura vem ao nosso encontro. Ele nos coloca nos ombros com carinho e depois vai enfaixando nossas feridas. Claro, porque o pecado deixou em nós feridas. Se você deixou o pecado, se você está com Cristo, se você largou a vida de pecado, meu irmão, não quer dizer que você agora está curado. Você está em estado de graça. Porque as pessoas pensam que o negócio é mágico. Ou seja, você sai do pecado, Cristo foi lá me buscar, eu fui, me converti, fiz uma confissão geral, pedi a Deus perdão de todos os meus pecados, larguei os pecados mortais para sempre. Aí o sujeito acha que está curado, está resolvido. mas não é mágica. Os pecados deixaram feridas em nós. Os pecados deixaram em nós chagas abertas. E Deus pacientemente, Jesus pacientemente cuida destas ovelhas que somos nós enfaixando nossas feridas. Então, uma outra coisa que você deve fazer é entender a paciência do bom pastor com você. Então, tenha você também paciência com você. Porque as pessoas não têm paciência consigo mesmas. Muita gente, a gente vê no confessionário isso muito concretamente. a pessoa vem dizendo ah, padre, eu estou irritado, eu perdi a paciência, eu fiz tal coisa, não sei o quê, briguei com minha mulher, briguei com meu marido, briguei com meus filhos, briguei com meu pai, com minha mãe, com meus irmãos, briguei com todo mundo, etc e tal. Meu filho, sabe o que está acontecendo? Você precisa ter paciência com você. Você está com raiva de todo mundo porque você não está tendo paciência com você. É que sua vida está ruim. E você precisa, em primeiro lugar, entender que você precisa mudar pacientemente, perseverante, com calma, mas com muita determinação entender que Jesus quer curar suas feridas, mas não queira agora fazer de conta que você já está curado e pôr o pé chagado no chão porque você vai gritar e vai começar a dar coisa nos outros. Então, é necessário a gente entender que os nossos pecados deixam consequências e o bom pastor quer curar. Qual é a forma concreta que a gente tem de curar essas feridas do passado? É cada vez mais nós nos colocarmos debaixo do olhar bondoso e misericordioso de Jesus. Fazer sempre atos de contrição muito bem feitos. Se você não sabe o que é um ato de contrição, na segunda-feira passada, retrasada, perdão, eu fiz um programa ao vivo no meu site a respeito da contrição perfeita. Procura lá, procura na internet, Padre Paulo Ricardo, contrição perfeita. Você vai ver que a gente precisa ter esses atos de amor por Jesus e é isso que vai curando a nossa alma. É isso que vai fazendo com que verdadeiramente aquelas consequências do pecado passado vão sendo curadas. Por quê? Porque o bom pastor é bom, sabe por quê? Porque ele tem uma coisa chamada caridade. Ele tem amor para conosco. A marca do bom pastor é a caridade, é o amor divino e você precisa ter esse amor de volta para com ele, para com Jesus. Então, peça perdão das ofensas que você fez e vá curando esse egoísmo encardido que está dentro de você. O bom pastor também alimenta as suas ovelhas. E alimentar as ovelhas aqui é o alimento que ele nos dá. O pão vivo descido no céu. De duas formas, Jesus é pão para nós. Na vida de oração, o pão da palavra é uma refeição espiritual. A gente, de fato, sai alimentado. Mas, nem todo mundo sabe rezar direito. Então, a boa forma de você aprender a rezar é outro jeito que Jesus é pão. é o pão da Eucaristia. É você comungar bem. Comece a sua vida de oração comungando bem. Ou seja, comungar bem quer dizer confessa, esteja em estado de graça e depois que você comungou, fique um tempo com Jesus. Ame Jesus. Ali ele está sendo alimento de amor para você para que você ame de volta. Isso vai fazendo você crescer espiritualmente. comungue direito. Não comungue as pressas. Não comungue distraídamente. Não comungue sem devoção. Comungue bem. É assim que a gente começa a vida de oração. Aí, depois que você aprende a comungar bem, nas suas visitas ao Sacrário, na sua oração em casa, você vai aprendendo a reproduzir isso também na sua oração privada, a amar Jesus do jeito que você estava amando lá na comunhão. e você vai aprendendo e aprendendo aos poucos e vai crescendo espiritualmente. E é assim que você de fato vai vivendo esse relacionamento com o Bom Pastor. De tal forma que acontece aquilo que Jesus diz que as minhas ovelhas escutam a minha voz. É por isso que o Pai me ama. porque eu dou a vida, eu dou a minha vida para depois recebê-la novamente. Jesus diz assim, o Pai, Deus, ama Jesus porque Jesus dá a vida. E nós, ovelhas? Bom, Deus nos amará se nós também dermos a nossa vida de volta com gratidão. E esse é o fruto final de todo um processo em que Jesus nos ensina o caminho de sermos ovelhas. É que a gente termina sendo o pastor também. Ou seja, você era ovelha perdida, depois ovelha ferida, depois ovelha alimentada, aí é um belo momento. Você enxerga que o Bom Pastor deu a vida por você e você quer dar a vida por ele também. E você termina sendo o pastor dos outros. você termina buscando as ovelhas também. Você também termina enfaixando as feridas das ovelhas também. Você também termina alimentando as ovelhas. Você termina sendo o pastor. Você diz, padre, mas eu não sou padre, eu não sou sacerdote, eu não sou bispo. Não, mas acontece que, claro, nós temos os pastores ordenados, mas você também tem o pastoreio porque todos nós somos chamados a ser pai, todos nós somos chamados a ser mãe espiritual. Então, nós também temos que cuidar dos outros. Também nós temos que dar a vida como Jesus deu a vida. E aí, nós deixamos de ser mercenários e começamos a ser também bons pastores. O Bom Pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Ou seja, o Bom Pastor não está apacentando a si mesmo, mas ele dá a vida. E aqui que está o caminho caminho de nós imitarmos Jesus. Ele deu a vida por nós. Nós, por gratidão, queremos dar a vida por ele também para o resgate de nossos irmãos e de nossas irmãs. Então, todo o discurso do Bom Pastor, que é todo ele cristocêntrico, baseado em Cristo, Cristo no centro, termina transbordando no pastoreio que todos nós, membros da igreja, devemos realizar. nós somos membros de Cristo, Bom Pastor. E devemos agir também como Bom Pastor. Esse é o fruto maduro, esse é o fruto sazonado de uma ovelha que foi resgatada, enfaixada, alimentada, agora finalmente ela também começa a dar a vida para o resgate de muitos. Rezemos então neste domingo de forma especialista, especialíssima, pelos nossos sagrados pastores, pelos nossos padres e bispos, para que eles sejam bons pastores e não mercenários, que apacentam a si mesmos. A gente precisa rezar muito pelos padres e bispos, porque quando o diabo quer pegar uma ovelha no rebanho, a primeira coisa que ele vai, ele vai atrás do pastor. o evangelho de Jesus diz assim que o mercenário sai fugindo e dá uma falsa impressão de que o mercenário foge, ele escapa, salva a pele dele e a ovelha que se lasca. Mas na verdade, meus irmãos, o que acontece é o seguinte, a primeira vítima é o próprio mau pastor. Por quê? Porque o diabo pegou a ele primeiro. Ou seja, quando um bispo ou um padre é um mau pastor, não quer dizer que ele escapou, salvou sua vida e largou o rebanho. Não. Quer dizer que ele escapou, mas escapou daquele compromisso que ele tinha. mas infelizmente ele foi abocanhado, abocanhado por Satanás e as primeiras vítimas de um mau pastor, a primeira vítima de um mau pastor é ele mesmo que perdeu sua alma, perdendo o céu e merecendo o inferno. Então, rezemos a Deus pelos nossos sagrados pastores. Dá muita pena, dá muito dó de ver homens que Jesus chamou para um ministério tão sublime, tão elevado, serem vítimas de Satanás, do lobo, dos demônios e se perdendo no inferno. Domingo do Bom Pastor é o domingo de nós rezarmos, rezarmos intensamente, oferecermos sacrifícios e súplicas pelos nossos sacerdotes, pelos nossos sagrados pastores. Que Deus abençoe você e que o Bom Pastor cuide de você e de sua família. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Amém.